Música Fecha os olhos Deixe-se levar no impossível Não deixe que te impeçem de alcançar os seus sonhos E acredite no que te faz feliz O que te faz sorrir É totalmente uma questão de acreditar e ir atrás Abra suas asas e voe-se O mais alto que for, o mais alto que for O que é isso? 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 O que é isso?